Olá, queridos amigos! Aproximando-nos do fim do livro de Jó, percebemos ligações interessantes com os primeiros dois capítulos. Amanhã veremos como o último capítulo completa o ciclo, trazendo de volta o que Jó havia perdido. Mas no capítulo de hoje, entenderemos que, apesar de não responder às perguntas, sobre a razão do sofrimento, Deus garantiu que tem o poder para vencer o mal. Depois de pedir insistentemente por uma audiência com o divino, como vimos no capítulo de ontem, Jó deu uma resposta curta a Deus. Ele entendeu o quão insignificante era, se comparado ao Altíssimo, e disse que deveria ter ficado calado. Jó, por sua humildade, atendeu ao seu real papel na disputa. Deus queria tê-lo como uma testemunha para provar o seu caráter diante do universo, desmentindo as acusações de Satanás e não contender com ele. Mas Jó não tinha uma visão completa do grande conflito. Ele certamente estava extasiado diante da glória do Senhor, estava impressionado por ter a chance de conversar com ele, mas não tinha respostas. Em vez de finalmente explicar, Deus prosseguiu descrevendo a glória de um outro animal, o leviatã, que alguns pensam ser o crocodilo ou algum outro animal feroz da época de Jó. Deus diz que o leviatã era uma criatura assustadora e muito forte. Por causa de sua pele grossa, ele não temia nada ao seu redor ou mesmo abaixo dele. Só de olhar, os homens mais valentes tremiam de medo, pois sabiam que ninguém poderia dominar um animal como esse. Novamente, a insignificância do homem fica evidente. Surpreendentemente, no meio de seu discurso, Deus ressalta a sua própria glória. Ele não estava descrevendo aquele animal terrível para assustar Jó, mas para deixar claro que, como criador, Ele estava muito acima de qualquer criatura ou mesmo circunstância. No verso 11, Ele diz, Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. A mensagem de Deus para Jó era clara. Ele criou os animais, Ele criou o mundo. É graças a Ele que as grandes feras e as pequenas aves possuem vida e sobrevivem. Mais do que isso, sua criação não está fora de controle. As feras mais poderosas estão sob o seu poder. Diante disso, Jó e qualquer outro filho seu podem descansar na certeza de que o cetro continua em sua mão. Nada está perdido. Deus derrotará o sofrimento e o mal do mesmo modo que pode colocar uma coleira num behemote e levar o leviatã para passear como se fosse um cordeirinho ou um cachorrinho. Essa esperança está viva para aqueles que confiam em Deus. Você tem a plena certeza do poder do amor de Deus? Confie em suas promessas. Ele conhece as suas lutas. certamente Deus tem um propósito para você. Ainda que agora você não seja capaz de enxergar esse propósito. Confie, confie, confie. Amém. Amém.